Ele encheu o meu mundo de graça Fez o que ninguém jamais tentou Me deu esperança e um futuro Pra viver o que ele mesmo planejou E eu perdido sem saber Que ele sempre esteve ali Bateu na porta e abri E agora tudo mudou Ele é meu motivo pra viver Longe dele a vida sem razão Hoje eu canto uma nova canção O amor me fez vivo Todo meu pecado ele apagou Minha dívida ele perdoou E eu que era cego agora vi A luz do mundo Ele encheu o meu mundo de graça Fez o que ninguém jamais tentou Me deu esperança e um futuro Pra viver o que ele mesmo planejou E eu perdido sem saber Que ele sempre esteve ali Bateu na porta e eu abri E agora tudo mudou Ele é meu motivo pra viver Longe dele a vida sem razão Hoje eu canto uma nova canção O amor me fez vivo Todo meu pecado ele apagou Minha dívida ele perdoou E eu que era cego agora vi A luz do mundo Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Mais uma vez Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Ele é meu motivo pra viver Longe dele a vida sem razão Hoje eu canto uma nova canção O amor me fez vivo Todo meu pecado ele apagou Minha dívida ele perdoou E eu que era cego agora vi A luz do mundo Ele é meu motivo pra viver Longe dele a vida sem razão Hoje eu canto uma nova canção O amor me fez vivo Todo meu pecado ele apagou Minha dívida ele perdoou E eu que era cego agora vi A luz do mundo Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim